Boa aí, foi pá! E arrancam porteiras, espora de prata, arriscando as fronteiras Selei meu cavalo, matula no fardo, andando ligeiro Um abraço apertado e um suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a modo mate A prosa, a saga, a sino, o caos e onça Tem, mas não Oh, peão Tempos e vidas cumpridas, pó poeira estrada Histórias contidas nas encruzilhadas E luzes perdidas no meio do mundo Mundão cabeludo, onde tudo é floresta E campina silvestre, mundão caba Sabe, pra um bom viajante nada é distante Pra um bom companheiro não conta o dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro Que esse é o preço pra eu ser brasileiro Busca-me